Mudou coisa do jogo sim, tá? Mudou e mudou bastante coisa do jogo E é óbvio que eu como fã do jogo também fiquei um pouco... eu estranhei, tá? Mas fica calmo, o que eu vou te falar aqui, a gente vai falar hoje sobre o episódio inteiro Mas eu vou começar direto nessa cena aqui, que é mais ou menos ali uns 30, 40% do episódio Que é uma discussão entre o Bill e o Frank E isso aqui é o ponto de partida e ele é muito importante Pra entender as mudanças que aconteceram pro Bill que a gente conhece do jogo E agora pro Bill da série, porque são personagens que tomaram decisões diferentes na vida deles Não a decisão que influencia a história final, né? Então no final, o que é o Bill na história? O Bill fornece o carro em que o Joel e a Ellie atravessam grande parte dos Estados Unidos De novo, a gente perdeu muito, eu já tuitei isso, mas vou falar A gente perdeu muitas cenas muito legais, muito divertidas entre a Ellie e o Bill Mas a gente ganhou uma vertente, uma nova faceta, aprofundamento do Bill E de tudo que eu li das opiniões na internet, óbvio que tem uma grande parte das opiniões que a gente pode só ignorar Mas tem uma parte das opiniões que só ficou incomodado Porque falaram que a gente poderia, por exemplo, ter tido toda a história Bill e Frank Mas o Bill estar vivo no final do episódio pra ter a interação com a Ellie E ele não poderia E é isso que eu vou explicar pra vocês O que aconteceu no episódio dessa vez, por causa dessa cena aqui Fez o Bill ter muito mais profundidade Fez o Bill ter muito mais história E fez o Bill do jogo fazer muito mais sentido Por que essa cena? Aqui o Frank tá querendo cuidar da vizinhança, né? Então teve o início do relacionamento deles, quando eles se conhecem E aí, se não me engano, é seis anos depois, é um negocinho Passou muito tempo E o Frank quer cuidar da cidade Ele quer cortar a grama Ele quer arrumar a lojinha Ele quer receber amigos E o Bill, vamos lá, tem que entender a base dos dois Pro Bill, a prioridade é sobreviver, né? É estar vivo É vencer essa pandemia Ou sobreviver, né? É sobreviver Enquanto o Frank é uma pessoa que entende o valor de se viver Entende? Por que você quer sobreviver nesse mundo? Por quê? E é esse o ponto O Frank quer ter momentos Ele quer ir na lojinha Ele quer cortar a grama Ele quer comer bem Enquanto o Bill só quer sobreviver E qual que é a diferença? O Bill do jogo Ele se recusa a aprender a viver A aproveitar melhor a vida Enquanto o Frank Ele é um personagem que no jogo Ele se revolta com isso E ele fala Eu não vou sobreviver com você Tanto que a gente encontra Eu vou falar tudo de memória aqui Mas a gente encontra No final das contas O corpo do Frank Enforcado O Bill Muito mais amargurado E um bilhete de despedida A nota de suicídio do Frank É uma nota que diz Você estava certo Eu não ia conseguir sobreviver Nem um dia fora dos portões No mundo lá fora Mas eu prefiro viver Do que sobreviver É um negócio assim Eu prefiro viver lá fora Do que sobreviver com você aqui dentro Esse é o momento Nesse momento o Bill fala Mano, a gente tem que economizar recursos E não sei o que E o Frank convence ele a mudar de ideia Então o que a gente tem que entender É que o que a gente viu no jogo É o Bill Que não abriu mão Da sobrevivência Que não abriu mão De seus recursos Em troca de ter uma vida melhor Com o Frank E o que resultou Naquele Bill Que a gente conhece do jogo É um Bill amargurado É um Bill solitário É um Bill que depois ele fala O Frank roubou meus recursos E o que acontece O Frank rouba recursos do Bill Vai até a escola no jogo Tenta pegar a bateria É mordido E se mata Antes de ser infectado E deixa uma nota Muito pesada Pro Bill Mas o Bill é um cara Que no jogo Ele tá completamente amargurado Completamente sozinho E é muito legal Porque o personagem do jogo Condiz com o personagem Que a gente conheceu na série Então Eles adicionaram Backstory Pro Bill Nesse episódio Eles fizeram o Bill Ter muito mais profundidade E eles fizeram O relacionamento dele Ter um sentido E a vida dele Até o relacionamento dele Com a Ellie Tem sentido Por mais que na série Não tenha acontecido E aí na série É sobre isso A gente precisa Desenvolver Bem o personagem Porque é uma série Sobre histórias Do apocalipse É sobre pessoas O Neil Druckmann E o Greg Eles falam O tempo inteiro Tanto o jogo Quanto a série São sobre amor Só que o jogo A gente tem Faz sentido ter muitos elementos De ação Porque o jogo Ele tem que puxar Para o combate Faz sentido a gente ter O Baiacu nesse momento Por mais que a gente Vá ver o Baiacu de novo Por mais que a gente Vá ter outras situações Em que a criatura Mas na série não Na série não faz sentido Ter muito combate Porque os personagens Não vão se curar Do dia pra noite Na série não faz sentido Eles colocarem o Baiacu agora Porque depois Ele perde o impacto De aparecer E de ser aquela criatura Assustadora Então O ponto todo é esse De precisava Se envolver mais Cara E foi lindo O episódio foi inteiro lindo É o melhor episódio É uma história de amor Que se desenvolve Podia ser um filme solto Eu vi gente reclamando Disso E eu vi gente também falando Que o da série Foi muito melhor Do que o jogo E nesse ponto Eu também discordo Eu adoro O que acontece Na história do jogo Na história do jogo É muito legal Pra gente saber Um pouquinho mais Da personalidade Da Ellie E esse confronto Que ela tem com o Bill Então é muito legal Porque eles saem na porrada Eles se ofendem E tudo mais Mas o negócio é o Bill O Bill de fato Ele é muito mais É um momento muito marcante O momento do jogo É muito marcante Mas o Bill é um personagem Menos marcante Porque ele é mais amargurado Ele é mais triste no jogo E ele não é um cara ruim Tanto que a ponta De que ele vai Ele cede o carro Pro Joe Que no final dos contas A ponta do Bill É isso É o carro pro Joe E pra Ellie E no jogo A gente tem um lado dele Do desenvolvimento Uma história triste Uma história de um cara Que beleza Que pro jogo faz todo sentido Tem ação no jogo Tem comédia no jogo Tem tutorial Então a gente aprende A fazer bomba Tem um pouco de infectados Agora aí Na série Não faria nenhum sentido E foi muito legal Que eles abordaram O lado B da história O que poderia ter sido A vida do Bill E eu digo poderia ser Porque eles deixam muito claro Que a série Não é canone Não é o universo canônico O canone é o do videogame Então é diferente E outra Faz muito mais sentido também Porque eu vou Colocar outra cena também Pra justificar O que eu tô falando Cara A cena do morango É muito linda E aqui E aí mostra Primeiro do relacionamento Joe Tess Frank Bill Que é muito legal E mostra que O Frank fala Ah eu dei uma arma Pra eles Tipo E aí qual arma E ele Ah uma das pequenas Tipo assim Foda-se a arma Tá ligado Você tem um estoque De arma Você O personagem do Bill Aqui ele prioriza Viver Entendeu Por conta do Frank O que é isso Que é muito lindo O Frank ensina ele A viver Ensina ele A aproveitar a vida Então o negócio Desse episódio De novo É o que eu falei Eu estranhei a princípio Porque começou a mudar tudo Eu falei mano Eu não sei o que vai acontecer E quando mataram o Bill Eu falei meu Deus Eles não vão reproduzir Aquelas cenas Mas é que Deixou muito mais profundo Velho É sobre um amor Lindo É uma história de amor animal E aí também Eu vi pessoas Ah mas é o conto de fadas O mundo não perdoa Mano o Bill Ele sabia viver ali Onde ele vivia Ele é um experiente Ele é sobrevivente E não foi uma história De conto de fadas O Frank fala A gente teve dias ruins Mostra uma das noites Que os riders atacam E que o sistema de defesa Funciona E aquela preocupação Do Bill Em proteger o Frank E o Frank cuidando Do Bill De ele ter sido baleado Então assim É muito intenso Eles tiveram uma vida Muito difícil Dentro da vida muito difícil Eles tiveram muita qualidade Na vida deles Eles tiveram momentos felizes E é muito legal Foi muito maneiro Eu estou encantadíssimo Por esse episódio Esse vai ser um episódio Que o pessoal está falando Que vai ser premiado E eu também acredito que vai Porque toda a história De amor deles é muito linda É muito bem construída Mano, no final A gente estava ali destruído Chorando Sabe? E é muito louco, mano A gente tem que lembrar Que é muito legal O fato de que A história de The Last of Us Está sendo enriquecida Pela série Ela não está sendo capada Ela não está sendo diminuída A gente não precisava Rever uma cena de humor Que aconteceu no jogo Agora na série A gente precisa de mais conteúdo Porque é um universo Que consegue se dobrar E fazer os personagens Terem profundidade Trazerem histórias Mano, eu achei muito foda Eu achei muito foda Isso aqui é muito foda É ele trocar a arma Por morangos Porque pra que você vai Sobreviver nesse mundo Por tanto tempo Por que o Bill sobreviveria? E é por isso que no final das contas Faz tanto sentido A cena do vinho Ela faz todo sentido Por que o Bill Depois de passar 20 e tantos anos Feliz Muito mais feliz Do que ele foi a vida inteira dele Com as paradas de sobrevivência Com morar no porão da mãe E tudo mais Faz muito mais sentido Ele não simplesmente se despedir Por que ele vai ser Não tem por que sobreviver E isso também fica muito claro Na carta pro Joel No final do episódio Que a Ellie lê a carta E ele fala Cara, pessoas amarguradas No caso como eu e você A gente é forte Porque a gente tá aqui Pra lutar e proteger Pessoas que vale a pena Se viver por Nossa, aí quando falou da Tess Também me quebrou Quebrou todo Nossa, a Jovara ficou Desmontada aqui Porque é muito legal Toda a profundidade Que eles deram pra Tess Todo talento da Anatorv Aparecendo mais uma vez Em cena Num flashback Entre os quatro Tipo Fã Da hora Caramba Muito bom, mano É o que eu tô falando É enriquecer personagens Não é Nenhum desrespeito Com a obra original Lá com o jogo Pra galera mais purista Mas meu Deus Não pode ter que ser igual Não sei o que Mano É aprofundamento É riqueza É história É saber que uma decisão Do Bill Lá no game Fez com que ele fosse Aquela pessoa amargurada Que briga com a Ellie Algema desconfiada E aqui não Aqui ele é uma pessoa Que entendeu Que viu um bom motivo Pra se viver Pra se sobreviver Entende? É por isso que é tão legal É por isso que é tão bonito É por isso que Eu não queria ver Uma copa e cola do jogo A gente queria ver mais E isso foi mais O Bill não vai reaparecer Na história Ele não reaparece no jogo Ele tem um ponto final A diferença é que no jogo O ponto final dele É ele sozinho Abandonado Depois de fazer De ter uma redenção De ceder o carro Ali pro Joe E pra Ellie Enquanto aqui não Enquanto aqui a gente teve Uma história de amor linda Que aconteceu dentro Daquele mundo Que mostra o valor De se viver E que conecta As ações do Joel Pra frente daqui Então a gente ainda Tá se aprofundando Um pouco mais Tá conhecendo um pouco mais Mas a gente tá enriquecendo O que a gente sabe do Joel Porque o Joel Que a gente tem No videogame É o Joel da Sarah E é o Joel da Ellie E agora a gente ainda Tá sabendo um pouco mais Do Joel da Tess Né Pô cara Isso é muito legal Cara Se você é fã Da série A gente tá tendo Mais conteúdo E não a mesma coisa Não uma reprodução E mano E é muito legal Ver o pessoal Não sei se vocês Tão tendo contato Com pessoas que Não jogaram o jogo Tá sendo muito legal Tá sendo muito legal Porque as pessoas Estão se apaixonando Pelos personagens As pessoas estão sofrendo As pessoas estão chorando E já confirmam A segunda temporada E se a gente tá falando De sofrer Mano Relaxa Que ainda tem muito mais Você tá ligado Né O episódio é Be Frank Eu já cobri praticamente Tudo isso Mas vamos falar um pouquinho Mais desse episódio Que eu acho que De maneira geral Ele foi muito lindo Primeiro pra aqui Que a gente já falou Mostrar o valor Da Tess pro Joel É uma nova face do Joel É uma face do Joel Que a gente não teve A chance de conhecer no jogo A gente conhece o Joel Ex-explorador Né Que se envolveu Com umas coisas mais pesadas Eu vou evitar Porque vai que saiu Spoiler pro pessoal da série Mas o Joel Contrabandista A gente sabe mais Do Joel contrabandista A gente sabe mais Do Joel Que entendia as pessoas E a gente sabe mais Do Joel Que tinha um envolvimento Com a Tess E eu acho isso Uma riqueza animal E o Pedro tá Brilhando no papel Porque ele passa isso Corporeamente Eu acho isso muito foda A gente tem Mais do É pouquinha cena Eu queria ter visto Um pouco mais de Joel E Ellie nesse episódio Tá Porque foi muito legal Mas a gente já tem Essa aproximação dele Se tornando um pouco Mais real Né É o tempo inteiro O Joel Batendo de frente Com uma pessoa Que tem uma personalidade Muito forte Muito parecida com a dele De certa maneira Né Mais da força Porque ela é um negócio Mais descolado Mais rápido E ele tá pra um negócio Mais traumatizado Mais duro Mais fechado Então a gente O pouquinho que desenvolveu Da história Dos dois Foi muito legal Né A gente teve esse começo Da caminhada E a gente tem lá O final deles Na casa Né Então É A Ellie Meio que Não entrando No negócio Da Tess Né Enquanto no jogo Na verdade A gente ainda vai ter isso Mas vocês lembram Que teve um diálogo Bem parecido no game Que ela fala da Sarah Né E ele fala das regras Ele fala A gente não vai falar da Sarah E não sei o que E aí na série Ele não vai Não Senão vai falar da Tess Né E eu acho que isso ficou Bem legal também Porque a gente tem que entender Que tem um Joel Pré-apocalipse Tem um Joel Pós-apocalipse A gente tem que entender Que a Ellie Ela puxa O sentimento do Joel Pré-apocalipse Né Ela traz ele de volta Pra esse lugar Mas existiu um Joel ali Que apesar de toda a dor Toda a dureza Teve alguma coisa ali De vida No pós-pandemia Com a Tess Né Eu acho isso bem legal A gente não descartar Metade da vida dele Pós-pandemia Pós-outbreak Pós-apocalipse Enfim Isso aqui é muito bom também Né Ela interagindo com Um infectado ali E dá muita aflição E dá muito nojo E é muito estranho É muito engraçado Assim né Porque a gente Obviamente a série Tenta ir pra um lado Mais realista Mas isso aqui Tá muito nojento Né A gente tenta ir pra um lado Um negócio mais realista Na série Eles estão dispostos A trazer isso Mais pro nosso mundo E aí a gente tem Por exemplo Uma questão De como esses bichos Ficam tanto tempo vivos Né E aí eu achei bem legal Porque esse trecho Ele é bem explicativo Porque o ser humano Infectado pelo Córticeps Ele morre E o Córticeps Não tem utilidade Então o Córticeps Meio que mantém O ser humano vivo Né E isso nunca é muito bem Esclarecido Mas quando ela faz o corte A gente vê que realmente É uma O fungo Ele se apropria Ele mesmo que alimenta Né Ele mantém o hospedeiro Dele o tempo inteiro vivo Independente de De sofrimento ou não A cena foi bem legal Também desenvolveu bem A personagem da Ellie Porque ela precisa começar A criar esse negócio Até agora a gente não viu Por exemplo Esse é o primeiro infectado Que ela mata Na teoria A gente ainda vai descobrir Alguma coisa a mais Mas né Você matar ali na facada É curto Você vê que É O que a gente sabe Que a Ellie vai virar Aquela maquininha de matar Então É importante a gente começar A desenvolver um pouco Da frieza do personagem Ao Com essa cena Foi muito legal Ela explorando Ela fazendo tudo Porque ela é corajosa Então eu gosto que As pequenas características Dos personagens Estão sempre sendo respeitadas E sempre sendo construídas Na série Deu muito nojo essa cena O que é o gore da série O que é o incômodo A ideia da série É incomodar o tempo inteiro Então incomodou Eu não sei se estou certo Ou se estou errado Mas pra mim A cena da janela É uma referência A abertura do segundo jogo Acho o primeiro também Os dois começam com a janela Sempre uma referenciazinha Eu acho que pelo menos Foi um easter egg Isso aqui foi bem no final Mas é que eu só queria falar Que eu achei esse easter egg Bem legal De novo as poucas cenas De interação entre o Joe E aí Teve bastante Teve pouco perto De todo o resto do episódio Você sabe que não era o foco Mas cara Eu amei Essa cena do carro Ela é inteira linda A paisagem A música Ele saindo No jogo Ela é muito importante Porque a Ellie faz Essa piadinha da revista Que não teve Gente Entrou um sub Do nada Que loucura De ter desativado O alerta Estranhei Não estou em live Por que não entrou o sub Enfim Você pode depois Dar sub Lá na Twitch É E cara Linda a cena É muito boa E eu amei o olhar Do Pascal aqui Porque ele olha pra ela Tipo assim A hora que ele fala Põe o cinto E ela não sabe O que é pôr o cinto E de novo É ele sendo puxado Lá pra trás Quer dizer Ele tendo que falar Uma criança Colocar o cinto De segurança Sabe Tipo assim Aí ele olha pra ela E fala Cara Essa mina não sabe O que é colocar o cinto Essa mina não sabe O que é andar num carro No começo tem a cena Do avião E ela fala Mano que da hora Um avião Vocês voavam E aí ele fala Tipo E aí ele meio que Despreza a inocência dela O fato dela nunca ter voado E aí ele volta Então lá no começo do episódio Tem um avião Ela fala Nossa meu Como você é sortuda Ele falou Essas pessoas também tiveram sorte O avião caído As pessoas mortas E aí Nessa hora aí Que a inocência dela Que é ele dolorido Mas aí é a hora Que ele olha pra ele E fala Mano que merda Olha a situação Que essa mina Vive a vida inteira dela E é isso que também Desenvolve bastante do Joel Porque é esse negócio dele De cuidar Acabou de ler a carta Que fala sobre pessoas Como ele E aí é muito bonitinho Que ele puxa o cinto Ele coloca o cinto nela Mano A cena foi muito linda A série deles é muito linda E eu vou voltar Porque tem uma cena Que eu preciso comentar Ainda lá do comecinho Que eu achei muito legal A cena começa com essas roupas Com essas pessoas mortas Essa vala de gente morta Que o Joel explica Que a Fedra Matou essas pessoas Porque Que elas não estavam infectadas Mas porque não tinha mais espaço Nas zonas de quarentena E aí a gente descobre É muito rapidinho A gente não tem muito tempo Pra se aprofundar No personagem Mas mostra aquele negócio De prioridades mesmo Então são pessoas De uma cidadezinha Do interior e tal Estão levando essas pessoas Estão marcando as casas Aquele negócio bem Controle Mão de ferro De controle De infecção Não sei o que E crueldade Porque no final das contas Pega essas pessoas Tira essas pessoas Das casas delas São pessoas tão tranquilas São pessoas não tão infectadas Joga essas pessoas no caminhão Não tem espaço Na zona de quarentena Joga essas pessoas No meio da rua E mata elas Então é de novo Pra gente lembrar Da crueldade do mundo A gente tem um grande inimigo Lá fora Que é o Cordyceps Que é o fungo Que é a bactéria Que são os infectados Mas as pessoas vivas Ainda são um problema O Joel fala na caminhada Também Ela fala Será que tem infectado Aquele dificilmente Então o Gustavo Procura ele Pessoas Pessoas são um problema Pessoas Pessoas que estão fora Da zona de quarentena São pessoas que Quem sobreviveu Sobreviveu Sob um Um cenário De crueldade De calamidade Então eu achei Essa cena também Bem bonita A mãe com o bebê Mataram o bebê É muito bizarro Você pensar nisso Porque é muito cruel E foi bonito Foi bonito ver As pessoas O desespero E aí esse negócio Ah Vico A gente vai cuidar De vocês Ele cuidou O cacete Então foi pesado Foi rápido Foi simples Não é o destaque No final das contas Do episódio Mas é uma cena Que é muito profunda Os outros dois episódios Eles mostraram Entrevista de cientistas As coisas E nesse aí Eles mostraram As pessoas A sociedade Aqui que a maioria De nós Tem que se encaixar Quando pensa nessa história Porque a gente se coloca No papel de herói Sobrevivente Mas a grande real É que poucos Estaríamos lá Essa cena Irmão Essa cena Deixa eu até aqui A legendinha Eu odiavo o mundo E adorei Quando todos morreram Essa cena É muito boa Essa frase do Bill É muito boa Na carta Porque quando ele fala Eu odiavo o mundo É óbvio que na série Ele tá falando Do pré-mundo Do pré-apocalipse Mas ele também Está falando Do Bill do jogo É real É o Bill do jogo Ele odiava O Bill do jogo Odiava o mundo E ele fala Eu adorei Quando todos morreram E aí ele fala Que tem a questão De a gente Tá aqui pra proteger E eu escolhi Salvar uma pessoa Que valia a pena Que é o Frank E no jogo Ele escolhe Não salvar o Frank No jogo Ele fala Que o Frank Se o Frank Saísse dali O Frank Ia morrer Então isso aqui Quando ele fala Eu odiavo o mundo Beleza Como eu falei Ele tá falando Do passado Do que a série Mostrou Para as pessoas Que não jogaram o jogo Mas pra gente Que jogou o jogo Ele está falando O Bill do jogo Odiava o mundo E ele odiava pessoas Ele odiava o Joel Mas ele dependia Do Joel Tanto no jogo Quanto aqui A diferença é que aqui Ele tinha um motivo Para ser feliz Ele tinha uma pessoa Que ele amava Que cena Cara Que cena boa E assim Eu poderia comentar Qualquer uma das cenas Desse episódio Do Bill e do Frank Eu achei que foram Todas cenas muito lindas A cena do piano Cara Os jantares Eles discutindo Assim Tudo Tudo Foi muito incrível Mas eu queria citar Essa cena aqui Porque eu acho Que ela é uma cena Muito importante E que ela até Passa despercebida Mas é o fato De que O Bill É um sobrevivente Ele cuida de tudo Que está ao redor dele Ele tem um porão Cheio de armas Ele tem câmera de segurança Todo dia ele acorda Ele arruma a cerca Explicam a necessidade Até dele com o Joel Com contrabandistas Que provavelmente Foi o Joel Que levou os últimos Remédios do Frank E tudo mais Mas a cena da poeira É muito legal Porque mostra que o Bill Sobrevivia Mas como eu falei No começo Ele não vivia Então Por mais que ele tivesse Uma casa ali E tudo mais Ele não quis tirar poeira Não entendo Por que ele vai tirar poeira E aí mostra o carinho Do Frank O cuidado O Frank está encantado Com tudo Mas que percebe Que falta algo ali Falta um carinho Colocado No dia a dia Na casa Na vizinhança Na grama Enfim Tudo isso Então essa cena também Eu quis trazer ela Porque eu acho Que é uma cena Que às vezes Ela pode passar despercebida Mas é uma cena Como todas as cenas Dessa série Desse episódio Elas são significativas Elas tem uma explicação E eu acho isso muito legal Enfim A gente acaba por aqui Apaixonado pela série Chorei Me emocionei Amei Que a gente está sabendo mais De novo É óbvio Que eu como fã do jogo Eu queria ter visto Algumas coisas do game Que me divertiram Que me marcaram Porque no game A gente está tenso A gente está nervoso E o Bill Ele é um alívio Cômico Legal Ao mesmo tempo Que ele é trágico No jogo Ele tem essa parada Da diversão Então é óbvio Que eu senti falta Disso também Mas por outro lado Eles me apresentaram Acho que uma das histórias De amor mais bonitas Que eu já vi Sendo produzidas É simplesmente Encantador Aliás eu vi um absurdo Na internet Tem gente que falou Que o Bill No jogo Não era gay E aí Essa pessoa Eu simplesmente Vou entender Que ela não jogou The Last of Us Inclusive ela abomina A série Porque Sim Eles tiveram Toda essa história De amor Que a gente viu Como eu falei Ela é uma outra vertente Uma história de amor Que existiu Tá Existiu no jogo Tinham cartas Tinham registros Tem a cena da revista Eu juro pra vocês Que eu vi Não tinha nada Que mostrava Que o Bill Era gay No jogo E eu não sei Em que mundo Que a pessoa Que fala um negócio Desse Tá vivendo Porque Foi lindo Foi uma história De amor Que fez todo sentido Com o jogo Fez todo sentido Com o personagem Fez todo sentido Com o que a gente Consumiu De The Last of Us 1 Então assim De tudo que você pode Questionar Uma das coisas Que você não pode É o fato De não fazer sentido Porque fez muito sentido De novo Como eu falei Eu senti falta Da alívio cômico Mas em troca Porque o meu alívio cômico Tá ali no jogo Se eu quiser jogar Vai ter lá o Bill Vai ter as piadinhas Vai ter A opção de vida Onde ele optou Por sobreviver Acima de viver E na série Eles mostraram O que é onde seria Se ele viver Se ele não ia envenenar O Frank E ia continuar Sobrevivendo E ia virar Aquela pessoa amargurada Ele não é Mas o Bill da série Não tem o amargor Que o Bill do jogo Tem Então é lindo Foi um episódio Mano Foi sensacional Cara É inacreditável Como essa série Só melhora E a gente tem Uma sequência Muito pesada Agora de dois episódios Eu sei o meu ápice Da série O meu ápice Da série É a universidade Eu acho Que vai ser O meu ápice Vai ser o momento Que eu mais estou esperando Porque a carga emocional Que me pegou No jogo Naquela época Eu espero mais A universidade Do que o hospital Mas a gente vai conversar Sobre isso Nos próximos dias No mais Isso aqui foi surreal De bom Surreal De bom Fica tranquilo Você que é fã E de novo Que eu te falei Estranhei Estranhou A falta De algumas coisas Do jogo Faz parte Mas tenta Tenta absorver O extra Dessa história Ela não é Canon Pessoal Eles já falaram Eu vou Na verdade Eu ainda tenho que ouvir O podcast Que sai depois do episódio Do Neil e do Craig E se tiver alguma coisa Eu adiciono no vídeo Mas no geral Eu estou apaixonado Eu amei Eu amei esse episódio Eu amei Foi um negócio de maluco E eu acho que quem é fã Mesmo de The Last of Us Tem que estar Extremamente satisfeito E se você não tinha entendido Essa parte De que o Bill mudou Sim, o Bill mudou O Bill mudou Ah, melhor ou pior Aí só você vai poder avaliar Se você preferiu A diversão do jogo Ou se você preferiu Essa história de amor incrível Que a série passou É um episódio sobre o Bill e o Frank Mas ele ainda assim Mostra Joel e Ellie Mostra a Tess Que foi um presente Então assim Eu amei, cara Só tenho elogios Só tenho elogios Eu estou muito feliz E já estou ansioso Para o próximo Nos veremos em breve Deixa seu comentário aí O que você achou Deixa seu like Tamo junto Um beijo Até a próxima E tchau